Joguei meu cigarro no chão e pisei Sem mais nenhum, aquele mesmo, apanhei e fumei Através da fumaça neguei minha raça Chorando a repetir Ela é o veneno que eu escolhi Para morrer sem sentir Jurei não mais amar pela décima vez Jurei não perdoar o que ela me fez O ciúme é a força que fala mais alto do que a natureza E nos faz dar prova de fraqueza Joguei meu cigarro no chão e pisei Sem mais nenhum, aquele mesmo, apanhei e fumei Através da fumaça neguei minha raça Chorando a repetir Ela é o veneno que eu escolhi Para morrer sem sentir Jurei não mais amar pela décima vez Jurei não perdoar o que ela me fez O ciúme é a força que fala mais alto do que a natureza E nos faz dar prova de fraqueza Senti que o meu coração quis parar Quando voltei e escutei a vizinha falar Que ela só de pirraça saiu como praça Ficando lá no xadrez pela décima vez Ela está inocente Não sabe o que fez Pela décima vez Pela décima vez Aplausos 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 Aplausos